E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje é uma notícia quente tá galera, eu sei que não é novidade em primeira mão porque já teve vários canais postando Mas como cheguei agora do trabalho eu quero compartilhar com vocês, quero ter a ideia de vocês que estão fechados comigo que são meus inscritos tá O que vocês acham dessa bancada tá galera, por enquanto não sei nada ainda, vou estar lendo junto com vocês aqui através do Facebook E depois eu vou estar completando a missão aí do bunker, dos invasores né galera, pra gente ficar como? Carne de pescoço e pegar mais uma caixanga aí, quem não viu o vídeo da invasão aí vai embaixo aí no canal tá galera Que nós invadimos top de linha, a base do traficante, foi louco tá galera Então vamos lá rapidão aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui galera Vamos lá, vamos lá, tá vendo aqui ó, vou colocar nas fotos aqui, beleza Tem essa foto aqui, pá, e tem outra foto aqui tá, vamos fechar aqui, vamos ler aqui galera, vamos ler aqui ó Olá, olá, vamos falar de modificações hoje, estamos desenvolvendo um novo sistema de personalização em paralelo ao multiplayer Ó, uma boa ideia tá galera, em paralelo ao multiplayer, então estou focado no multiplayer tá galera Parece que amanhã vai ter atualização aí, e pô se Deus quiser vai vir coisa nova aí, bastante coisa nova tá galera Que a última atualização top que teve foi a do cachorro e depois veio a atualização das habilidades Que a galera não para de jogar, principalmente eu, pra poder utilizar a habilidade, beleza Vai ajudar a sincronizar uma arma específica para um propósito específico, tá Mas primeiro vai ter de entrar numa, mas primeiro vai ter que encontrar uma receita Receita, receita galera, receita para fazer uns detalhezinhos nas armas aqui ó, vamos ver Deve ser uma loucura, deve ser muito difícil de achar, tá Tá, ah, jogo de sobrevivente tem que ser difícil, tem que ser hardcore Nem tanto né Kefi, nem tanto, beleza, vamos lá Receita, montar um módulo num banco de armas e finalmente instalá-la, tá galera Querem ser tudo de uma vez, isto não é uma caminho de sobrevivência Ninguém perguntou nada, ninguém perguntou nada, ninguém tá pedindo tudo de uma vez, tá Que aqui, pelo amor de Deus, não fica botando palavra na nossa boca não, que a gente já Tá bolado com vocês aí, que porra, esse multiplayer aí, tá Carne de pescoço de vir, um ano de jogo galera, um ano de jogo Temos fornecido cada arma com vários tipos de slots de modificação, tá É, o que que acontece, é realmente, tem aquelas pistolas Glock com silenciador, com mira laser E AK também, tá, várias de outras coisas, tá, galera, vamos ver aqui, ó Modificação, alguns deles podem melhorar a característica das armas e mesmo acrescentar efeitos especiais ao ataque A modificação do sistema é bastante extensa e permite criar diferentes combinações Abrindo um novo campo para experiências Não podes esperar para experimentar em ação? Pois não Galera, vamos clicar aqui na nossa imagem aqui, vamos ver aqui, a minha face de campo vai tampar um pouquinho Mas não tem problema não, tá, a gente sobe um pouquinho aqui, ó, vamos lá Aqui tá uma AK, tá, galera, aqui tá uma AK, aqui, aqui tá o dano Aqui tá aquele impacto que dá para trás, tá, galera, aquele, eu esqueci o nome que se dá, tá A durabilidade, o range e estabilidade, tá, galera, aqui tá as paradas que você consegue pegar nela, tá Aqui tá repetindo, tá, aqui tá repetindo, beleza Aqui tem, aqui parece que é o silenciador Tem vários outros paradinhas que tem aqui Se você tiver uma AK-47 100% modificada Como que vai ser ela aqui? Deixa eu no comentário aqui que vocês acham que vai ser ela aqui nessa bancada, tá, galera? Deixa eu no comentário o que que acontece, galera Vamos lá na última opção aqui, é um pincel O que que acontece aqui? Você vai poder pintar a sua arma, tá, galera? Imagina você pintar ela da cor vermelha, azul, verde Essa AK aqui é meio laranjada, tá Já é a padrão dela mesmo, tá Padrão de fábrica, né Deixa eu no comentário aqui o que vocês acham que vai ser E como você vai pintar a sua AK-47, sei lá Aquele lança-granada boladão, tá, galera? E aqui tá a bancada de armeiros, tá de volta, tá Provavelmente vai vir nessa atualização de amanhã Por que? Tá de volta Depois que eles lançaram aquela máquina recicladora Que é top, a gente tem que confessar que é top Eu mesmo já consegui 5 circuitos lá Já consegui várias coisas naquela máquina lá Top demais, tá, galera? Então ela pegou, ela substituiu a bancada de armeiro, tá, galera? Entre aspas, a bancada de armeiro Porque a bancada de armeiro é pra armas, tá E lá a reciclagem é pra tudo Tudo que tem no jogo Então aqui, galera, você vai poder fazer essas modificações Eu não sei como a Kefi pretende Trazer essas coisas pra gente Não sei se as nossas armas já modificadas vão continuar E as outras que a gente for pegando A gente vai ter que ir modificando elas, tá, galera? Não sei como que vai ser Não sei se você vai ter que fazer A munição dela, a bala, né, galera? Não, ninguém sabe De repente você não perde mais a arma Você tem que produzir É... Produzir a bala dela, tá, galera? A munição Porque seria ideal, tá? Você pegou uma VSS Você vai lá e produz a bala Coloca lá Aí seria top demais, galera Seria top Eu prefiro dessa forma que seria mais realista, tá, galera? Porque, ó, você deu tiro Cabo a arma, joga fora Porra, quem joga uma AK-47 fora? Quem joga uma AK-47 fora? Ninguém, porra, ninguém Qualquer jogo de sobrevivência Então, a bancada de armeiro vai voltar Vai voltar com tudo Porque ela colocou lá Quando ela veio Realmente Ridícula, cara Aquelas peças de... De... De arma lá Pra poder fazer Mas tá maneiro Então, galera, é o seguinte Agora, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa no comentário aqui O que vocês acham, tá? Eu sei que tô trazendo atrasado Mas Eu tenho que compartilhar As novidades com vocês Às vezes vocês não assistem outros canais Só assistem Tubarão Beleza? Eu sei que pouca gente tá vindo aqui no canal assistir Mas Toma aí, toma aí, galera Então, agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos aqui Porque eu preciso completar a missão Do... Dos invadores, tá? Dos reis Pra gente poder... Tá podendo invadir Pelo menos amanhã Uma caxanga aí Beleza? E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Amanhã eu vou tentar trazer Pra vocês também Uma dica top aí, galera Uma dica top Vamos ver se vai dar certo, tá? Mas não vou... Não... Não vou dar nenhum spoiler agora, galera Porque senão Pode ser que dê errado Aí vocês Porra, Tubarão Vendeu o peixe errado Pá, não sei o que lá Mas não Então vamos esperar aí Vamos esperar aí Vamos ver Vamos ver Vamos colocar uma entrada aqui Rapidinho aqui Vamos jogar uns 3 minutinhos aqui De gameplay Uns 4 minutos 5 minutos Só pra gente se divertir um pouquinho aqui Que, porra, eu prefiro Eu gosto muito de gameplay Tá, galera? Eu tô pensando em voltar com o Green Soul também, cara Tô pensando em voltar com o Green Soul Porque... Porque... Ih, rapaz Travou aqui, galera Travou aqui Pera aí Deixa eu... Deixa eu sair aqui, galera Deixa eu sair aqui Pera aí Agora sim, galera O que que acontece? Eu tinha... Deixado de conectar o meu... O meu controle, tá, galera? Aí... Deu ruim aqui, tá, galera? Ó Já tá vindo um verdinho aqui pra cá Vamos sapecar ele logo aqui, ó Porra, ele primeiro Tá muito... Tá muito esperto esse escandango, cara Esse escandango tô muito esperto Beleza, ó Ó Vamos ver se vai cuspir de novo Não Esse não cuspiu Já caiu o Cucurucu A estratégia é essa aqui, tá, galera? Beiradinha, valeu? Beiradinha mesmo Só pra poder fazer as paradas direita aqui, tá? Então vamos lá Vamos lá Eu quero pegar aqueles grandão lá Mas pra isso eu primeiro vou... Porra, ele veio correndo igual uma flecha Cuspiu na gente Porra, vai sujar a gente todinho aqui Mas ó Dei mole, dei mole, galera Dei mole Mas eles tão malandro Eles tão malandro aí Sabe que eu tô caçando o líder deles? Aí ele vem assim Boladão aí Nervosão pra cima do tuba Mas vamos lá Vamos lá que a gente... Aqui a carne de pescoço Galera Essa bancada de armilha aí vai ser top Porque Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Por... Opa, pega aí Não cospe não Por que, galera? A bancada de reciclagem É top demais, cara É top demais Se você focar na bancada de... De reciclagem, galera Pega ele ali Ah, cuspiu, galera Rapaz Que isso? Fora do mapa Fora do mapa Que a gente tá pegando ele É safado Toma Toma, seu otário Não quero nada de vocês agora, não Beleza Show de bola Pelo menos já matamos mais um, tá? Galera Já matamos mais um Eu quero completar essas paradas Não quero gastar ouro Nessas brincadeiras, galera Não quero gastar ouro Nessas brincadeiras aí Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos direto Vamos direto Se der mais uma volta aí, ó Um banho faz sentido Claro, porra Os bichos porco do caramba aí Ficam cuspindo na gente Ó Toma, seu parceiro Moleque Galera Tamo destruindo aqui Depois eu vou limpar essa parada aqui Não vou limpar em vídeo, né? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Mas depois eu vou Vou dar uma geral aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero pegar esse gordão aqui logo Vamos pegar logo ele aqui Acho que é ele, hein, galera Eu acho Porra Ah, não É o lobo mau Show Esse lobo aqui a gente pega A carninha dele aí Pra gente alimentar nossos cachorrinhos lá, hein, galera Nossos cachorrinhos lá Beleza Pega ele aí, ó Apesar que não era esse gordão que eu queria, né? Quase que ele pega a gente Não levanta não, parceiro Não levanta não Porque aqui a gente Ih, olha lá É o gordãozão Esse aqui mesmo que eu quero Beleza, show Pô, quando ele tá caído assim A gente podia tirar mais dano dele, né, galera? Show Vamos ver se a gente consegue pegar alguém por aqui, ó Pô, já matamos zumbi pra caraca, hein, galera Já matamos Toma Já matamos muito zumbi aqui, hein, galera Já matamos muito zumbi aqui Vou pegar esse daqui, ó Afundar ele aqui Vou afundar esse outro aqui, ó Que é o lobito Pega ele Pega ele, show Já era Parti ele no meio aí, ó, galera Vamos abrir esses... Porra Porra Vamos ver se ela vem amanhã, tá, galera? Eu espero que vocês gostem, valeu? Então vamos lá finalizar aqui, ó Show Tamo junto, abração Fui Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau